Eu perdi a memória e depois quando voltou, voltou muito melhor. Como assim tu perdeu a memória? Tu perdeu a memória? Tipo assim, tive perda de memória momentânea, né? Mas cara, hoje eu lembro de tipo, coisas de praticamente beber. Mas o que tu lembrava ainda? Tu lembrava tua mãe, teu pai? Tipo... Melhor não contar toda a história, né? Xaralá. Mas enfim... Cara, é muito curioso a coisa dessa. Cara, eu esqueci que eu tinha separado. Pra você ter uma ideia. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Boa, vamos continuar. Não foi entendendo, não foi entendendo. Eu sou casado com outra esposa hoje, tá tudo bem, mas cheguei a... Enfim. Que loucura!